Mas a conquista não é apenas um objetivo para a instituição. Uma promoção significa valorização e visibilidade ao grupo de jogadores. A maioria do elenco, aliás, mira a primeira passagem de divisão da carreira. Grande parte do elenco do Guarani busca acesso pela primeira vez na vida. O plantel bugrino é mesclado por jogadores experientes e outros em busca de ascensão e protagonismo, 18 deles tentam a primeira conquista. Confira, abaixo, a lista dos que estão em busca do primeiro acesso e aqueles que já subiram. Nunca subiram, Bruno José, Bruninho, Derek, Mike, Lucão, Valber, Lucas Araújo, Isaac, Alvarino, Kaique da Silva, Venderson, Álvaro, Ian, Titi, Lucas Adela, Robinho, Pablo Tomaz e Lucas Silva. Subiram uma vez, Bruno Mendes, para a Série A com o Havaí, em 2014, Regis, Bahia, da Série B para A, em 2014, Matheus Bueno, Coritiba, da Série B para A, em 2019, Bernardo, Coritiba, da Série B para A, em 2021, Iago Teles, da Série B para A com o Ituano, em 2021, João Vitor, da Série B com o Ituano, em 2021, e Gustavo França, ABC, da Série C para A B, em 2022. Subiram duas vezes, Pegorari, da C para A, com o Botafogo de Ribeirão Preto, em 2018, e com o Ituano, em 2021, Douglas Borges, 2011, para a Série C, com o Tupi, e, em 2021, para a Série A, com Botafogo, Diogo Matheus, para a Série A com Vitória em 2015, e Coritiba em 2018, e Alan Santos, Matheus, Chapecoense, para a Série A, em 2020, e Vitória, da Série C para A B, em 2022. Subiram três vezes, Matheus Barbosa, da Série B para a Série C com Havaí, em 2018, Cuiabá em 2020, e Vasco da Gama em 2022. E o treinador? Humberto Louzer não apenas conquistou um acesso, mas foi campeão da Série B. O comandante Alviverde comandou a Chapecoense para o título da divisão em 2020. Ele também participou da montagem do Coritiba, que subiu em 2019, para a Série A, mas saiu do clube durante a campanha da Série B. Busca por protagonismo. Com orçamento limitado nas janelas de transferências, o Guarani repetiu a estratégia de 2022, quando contratou Jamerson Bahia, Yuri Tanque e Richard Rios, para garimpar talentos no mercado alternativo apostando na ascensão destes jogadores. Nomes como Derek, Bruninho e Mike alcançaram números recordes da carreira em números de partida. Veja a tabela abaixo. Jogadores em temporada recorde em número de jogos. Existe uma disparidade financeira entre os clubes da Série B e isso faz algum tipo de diferença, mas em nenhum momento foi passado algo diferente que a gente ultrapassaria nossos limites para brigar na competição. Sempre frisamos que isso seria respeitado e, mesmo com essas questões, nosso grupo construiu uma campanha que nos trouxe até aqui. Eu prefiro focar nesse lado positivo e que a gente está fazendo de tudo dentro das nossas possibilidades, explicou o executivo Lucas Drubbsky após o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Durante a semana, Lucão apontou a ansiedade como um dos motivos para a queda de rendimento do bugre na reta decisiva da Série B. O zagueiro avaliou a importância do acesso para a carreira de muitos jogadores e, por isso, há um cuidado com o fator emocional. É fortalecer a questão mental. Acredito que por estar brigando na reta final, algo que é positivo para a carreira de todos, foi criada uma ansiedade e isso atrapalhou. A gente entende a cobrança, mas já sabemos tudo o que devemos fazer para sair do momento de pressão.